Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, trazer pra vocês mais um vídeo. Só lembrando, assista o vídeo até o finalzinho, vai ter uma corrida no final, corrida de Bigfoot, vocês não podem perder, uma corrida cabulosa, apenas com esses carros da DLC de Independência, beleza? Bom, o que tá acontecendo aqui galera? Você se pergunta o que tá havendo aqui, esse monte de carro. Tem uns grupos aí de GTA, que a galera se reúne pra fazer encontros de carros e tal, e eu sempre vejo, mas eu nunca participei. Dessa vez eu resolvi participar e trazer pra vocês um pouco de como funciona. O organizador é esse jovem ali que tava rebolando, o nome do personagem é um pouco complicado de falar, mas o nome dele é Leonardo Lemos. Bom, como vocês podem ver, eu tô aqui dentro do carro, eu não tô ouvindo eles, eles estão se comunicando ali pelo Skype, pra organizar, ver o que eles vão fazer tanto. Eu vou ficar aqui, eu vou seguir o que eles fizerem, mas esses encontros galera, são bem legais, tem de vários tipos de veículos, nesse caso aqui é Off-Road, que é o mais show de bola, né, porque agora tem um Bigfoot e tem um 6x6, cara. 6x6 e esse Bigfoot são show de bola. Dá pra causar legal no mapa. Bom, então vamos ver o que a galera vai fazer. Ele tá entrando ali no veículo dele já? Vamos ver o que a rapaziada vai fazer. Vai ser... Vocês vão fazer alguma missão? Vocês vão apenas andar aí no mapa? Vamos ver aí. Começou a cantar pneu ali, vamos... Vamos junto. Entrar na festa aí. Galera. A fumaça do cara tá com várias cores, meu. Esse bug eu vou querer aprender depois. Meu carrinho só com uma fumacinha branca ali, tá? O cara mudando de cor, meu, parece um arco-ílis. Não é só dele, do... O 6x6 do lado dele também tá. E aquele 6x6 do final, que é meu, ele não tá mudando de cor, ele tá só cor padrão, mas eu acho que o jovem lá nem tá cantando pneu. Bom, vamos ficar desse lado aqui, ó. Ficar de frente aí pra ver. Só pra que vocês vejam melhor como tá trocando de cor a fumaça dos caras ali, ó. Nossa, tá mal pra estacionar, hein, jovem. Tô mal pra estacionar. Vamos parar aqui certinho. Mas dá pra vocês verem claramente, ó. A fumaça do meu 6x6 lá, ó. Que tá com um membro aí do comando. É só o azul do comando mesmo. E se você reparar na do outro cara ali, vai vermelha, vai branca, vai azul, vai arco-ílis ali. Bom, galera. Depois de um longo percurso, pelo que eu entendi aqui, eles tão indo pro monte, acho que é Chile, Chile Dead. Eu não lembro ao certo o nome do monte. Eles vão subir aí com os 4x4. O jovem começou a cantar pneu aqui. Vamos que vamos também. Eu, na minha opinião, galera, eu acho que nesse percurso eles deveriam fazer alguns assaltos ou, vamos ver, entrar em alguma loja, trocar de roupa, sei lá, fazer alguma coisa a mais. Porque a galera só, eles só vieram até aqui, né, com o carro e agora a gente deu essa paradinha aí pra cantar pneu. Fora isso, eu não vi muita novidade, mas é bem legal, a galera vem tudo enfileiradinho aí, é bem legal. Bom, galera. E já agora, no final de tudo, escalou a parada. A galera tá comemorando aqui, soltando os fogos de artifício. Essa parte dos fogos de artifício, em particular, eu achei muito cabulosa. Por quê? Porque se fosse um... Há três dias atrás, nós não teríamos esses fogos de artifício, a gente chegaria aqui em cima e não teria mais nada. Aí, o que eu sugeri pra galera? Terminando aqui esses fogos, a gente faz uma corrida aí com o Bigfoot, como eu disse no começo que a gente ia fazer. Mas eu não tinha avisado pra eles que a gente ia fazer essa corrida. Eu resolvi avisar no meio dos percursos ali e a galera topou. Então, vamos lá pra corrida. Bom, galera. Aí tá o Bigfoot. O nome da corrida é Por Terras Selvagens. Todo mundo vai correr com o Bigfoot. É uma corrida padrão da DLC, de independência. Ah, da hora o chapéuzinho do cara. Aí, a rapaziada que participou do evento, esse aí foi o organizador. E aí, o Chorovski. Mas, teve um ou outro ali que não participou do evento, porque uma galera caiu ou teve que sair. Enfim, acontece. Então, vamos aguardar a galera aqui se preparar. Pra gente ir, então, pra essa corrida marota. Bora! Tá aí, então. Monstruoso. Monster Truck. Deliberator. Eu só acho, galera, que eu deveria ter colocado corrida fantasma. Cara, esses carros são muito, muito monstros. Olha, já começou na mutueira ali, ó. Olha lá. Nego voando. E eu acho que eu deveria ter colocado ponto a ponto fantasma. Bom, eu tô em terceiro aqui. Vamos ir com calma. Pra não rodar, porque qualquer batidinha com esse carro, você vai longe com ele, meu. O mano ali deu uma rodada ali antes. Eu achei que eu ia conseguir passar ele. Vamos com calma, tipo. Eu achei que ficou muito louco essa corrida da Rockstar. Porque não é uma corrida, assim, tão padrão que você tem que ir pela estrada de terra. Enfim, é bem misturado o negócio. A gente ficou show de bola. Bom, o jovem ali deu uma rodada. Eu fiquei em assumir o segundo lugar. Vamos ver se a gente consegue pegar o primeiro cortando de caminho aqui, né. Tem que ir com calma pra não rodar e ir longe, meu. Se for pra longe, é difícil recuperar com esse monstro aqui, hein. Eu já fiz essa corrida antes, galera. E tem uma parte ali que a Rockstar deu uma... Vamos dizer uma caprichada, né. Não é uma trollada, mas uma caprichada. Pelo fato de ele ser um off-road, obviamente, tinha que ter algum tipo de obstáculo. Acho que deu uma bugada ali. Eu nem cheguei a passar o cara pra parecer que eu entrei em primeiro, hein. E, meu, você pula de uma distância monstruosa, assim, tipo, da montanha. E pra você se manter em pé com o carro, é tenso. O negócio é complicado. Ih, rapaz, quase... Ai, não, não. Cheguei a passar o cara agora, meu. Peguei vácuo nele ali. Ah, que bosta. Nossa, cara. Tão brincando de carrinho de bate-bate comigo ali, meu. Olha lá. Ah, sacanagem, meu. Já fiquei em quarto, mano. O carro não vai nem com decreto de lei. Bom, vamos tentar passar pelo menos mais um, né. Ficar em terceiro aí. Porque, senão, é osso. Era pra ter mais gente aí, mas a galera precisou sair. Alguns caíram. Infelizmente, não puderam participar aí do vídeo. Mas, antes que acabe a corrida, é óbvio. Eu quero agradecer o pessoal aí de ter me convidado. Do evento deles. É um evento... Geralmente, é um evento escolhido a dedo aí. Se a galera causar, eles quicam. É... O evento, você tem... Aí, ó. A parte que eu falei. Nossa senhora. Flip. Varial. Meu Deus. Foi de tudo agora. Fiquei de pé. Boa, garoto. Tô em terceiro. O carro parou. O carro morreu. Nossa, meu. O carro não quis acelerar, velho. Tipo... É como se tivesse pifado o motor. Nossa, que carro filho da mãe. Era pra mim ter ficado em segundo, meu. Sem zoar. Sem zoeira. Sem zoar, foi forte. Bom, e os caras seguem um critério ali, galera. Tipo, você tem que estar em modo passivo. Tem que ser os carros que eles... Eles escolhem ali antecipadamente. Mas... É bem interessante essa parte do evento aí. Talvez eu até traga mais pra vocês de outros carros. Ou até mesmo de motos. Vamos ver o que os caras fazem de diferente aí. Nossa, meu. Aqui no finalzinho... O cara rodou e eu consegui ficar enroscado. Meu Deus. Sério, nunca mais eu jogo essa corrida com esse carro. Fiquei em terceiro aí, mas... Meu Deus do céu. Foi sofrido. Bom, galera. E é isso aí. Espero que vocês tenham acompanhado o vídeo até aqui. O finalzinho. Se gostou, não esqueça de avaliar aquele joguinho, aquela favoritada, pra ajudar na divulgação do vídeo. E é isso aí. Valeu. E até o próximo. O ganhador foi Tricolor Kauê. Esse foi um dos que participou aí do evento. Beleza? Valeu. E aí Tricolor Kauê